Cheguei, meus amores, pro trigésimo vídeo do nosso mês especial. Estamos no último vídeo do nosso mês especial. E hoje eu trouxe um dos tutoriais mais especiais pra mim, que foi uma das maquiagens mais lindas que eu achei que eu fiz aqui durante esse mês especial. E hoje eu tô com a modelo Brenna, lindíssima. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber mais um vídeo do nosso mês especial e eu espero muito que vocês gostem, já curte, comenta, compartilha, não se esqueçam que tem um link aqui no box de informação, tá? Que através desse link você que quer ficar mais pertinho de mim, que quer receber as novidades em primeira mão, é só ir nesse link, é só clicar nele que já vai abrir uma janelinha com um passo a passo super fácil e rápido e é muito importante, tá? Me sigam no Instagram também, arroba Veronica Cássia, por lá a pegada é mais lifestyle, é mais dia a dia, então eu mostro pra vocês coisas realmente do meu cotidiano, mostro receitinhas que eu faço aqui em casa, mostro como eu finalizo o cabelo, diquinhas de produto, o que eu uso, o que eu gosto, o que eu não gosto e muita coisa também relacionada ao mundo da maquiagem, né? Só que como é um Instagram, assim, meu, vocês conseguem me conhecer melhor, porque aqui no YouTube é uma coisinha mais assim, né? Tutorial, tutorial e lá é uma janela aberta e mais ampla pra eu conseguir contar pra vocês muita coisinha, enfim, vocês me conhecerem melhor. Gente, eu limpei a pele da Brenna com água micelar, né? Depois eu vim com uma hidratante próprio pra iniciar a maquiagem e agora eu tô fazendo a aplicação de um primer, né? Ele é um serum primer hidratante, só pra eu deixar essa pele dela bem hidratadinha, a pele dela também é uma pele muito linda, né? Uma pele lisa, bonita, bem cuidada, então isso tudo facilita muito pra gente, né? Trucão pra vocês agora, vou usar uma base da Negra Rosa, que é uma base, eu peguei uma numeração mais escura que é o tom de pele dela, em alguns vídeos, em alguns tutoriais, eu faço isso também na automaquiagem, principalmente porque o meu colo, ele é mais escuro que o meu rosto, né? Então eu igualo, no caso dela, ela não tem tanta essa diferença, porém eu quis fazer porque eu queria mostrar pra vocês que é possível, né? No final vocês vão ver que vai dar certo, tá bom? Então, é mostrar pra vocês que é possível fazer essa pele dessa forma e principalmente pra você que tem dificuldade, pra você que sempre deixa a pele negra mais clara do que ela realmente é, gente, isso é horrível, a pessoa se sente muito mal, a cliente, né, se ela sentar na sua cadeira e você fizer isso, ela vai se sentir muito mal. Então, se for o caso, sobe um pouquinho o tom, tá? De base, enfim, porque depois você vai vir com iluminador, né? Então é só uma técnica e uma dica pra deixar aí pra vocês, porque às vezes a gente aplica exatamente no tom da pele, só que aí a gente vem e faz uma iluminação super extravagante. E quando a gente espalha essa iluminação, a pele ela já ganha uma luminosidade, ela já fica mais clara, entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com esse jogo, né, com esse truque, pra ficar ali no final uma pele legal e ficar exatamente do tom da pele da modelo. E é impressionante como isso acontece, porque com o passar do tempo e com o passar da preparação da pele, isso é muito real, dá muito certo. Então, eu fiz a iluminação toda central, fiz os contornos escuros, né, nas laterais do rosto. Então, eu fiz na testa, fiz nessa lateral, encontrando com o contorno, né, debaixo dos olhos, fiz na mandíbula, realmente circulei tudo. Fiz no nariz também, né, o contorno escuro. Eu queria uma pele um pouco mais marcada, né, um iluminador mais marcado, um contorno, uma iluminação, né, essa iluminação central. E, gente, eu amei, assim, foi uma das maquiagens que eu mais gostei, uma das peles que eu mais gostei de fazer. E eu espero muito que vocês gostem também, assistam até o final, tá? Aí, eu venho com a esponja, eu uso a esponja úmida, tá? Essa esponja, eu vou deixar o nome dela pra vocês e de todos os produtos. Primeiro, eu vou em cima dos produtos mais claros e aí eu começo, né, a esfumar esse produto. E aí, a mágica começa a acontecer, né, o produto, ele começa a entrar, aí o produto, ele, né, o corretivo, ele entra na base e a base entra no contorno e o contorno, sabe, tudo começa a se fundir. Então, é super importante esse passo, né, de dar batidinhas no produto, é aí que você tira excesso, é aí que você dá acabamento. Então, dê uma atenção maior, tá, gente, pra sempre que você aplicar a base, aplica bem a aplicadinha, dá batidinhas, tira bem o excesso, deixa a base bem fininha na pele, deixa o acabamento legal, porque isso evita de base ficar acumulando, né? Então, no final, você, com certeza, vai ter um resultado muito bom, tá? Então, é isso que eu faço, agora eu mudei de esponja, eu peguei outra esponja pra eu esfumar os contornos escuros e a lateral, né, do nariz, do contorno do nariz também. Peguei um pouquinho de corretivo e vim aplicando nessa região dela, só pro contorno ele ficar mais delimitado, porque às vezes a gente faz o contorno e ele desce por toda a pele, entendeu? Então, é um truque legal, se o seu contorno, ele desceu ali, é só você vir e dar esse truque. Agora, eu vou vim com o pó banana, ele é bem amarelinho, bem amarelinho mesmo, e eu amo o resultado que ele dá. Então, eu venho selando abaixo dos olhos, né, que é essa região onde a gente aplicou o corretivo de iluminação, no queixo, na testa, no nariz, você vai selar todas as regiões onde você aplicou o corretivo de iluminação. Tem pessoas que elas não selam a pele, não colocam pó, não selam nada, porque a pele já é muito seca, né, então a pele seca, ela segura um pouco mais, realmente ela segura um pouco mais, né, esses produtos cremosos, produtos líquidos, só que eu indico pra vocês que vocês selem a pele de vocês, mesmo ela sendo seca. Façam uma preparação, ao invés de não selar a pele, façam uma preparação bem potente com um óleozinho na pele, e selar a pele normalmente, porque o acabamento, ele fica melhor, acho que fica mais bonito, e a pele, ela vai durar mais, tá, de uma forma ou outra, a pele selada, você coloca o pó ali, o pó vai segurar, então, obviamente, ela vai ter uma duração maior. Eu peguei um pó escuro, também solto, e tô retirando, né, o excesso do pó banana, eu gosto de aplicar o pó banana, que é amarelinho, e vim com um pó escuro, que é totalmente ao contrário, né, do pó amarelo, então, venho com um pó marronzinho, bem cor de chocolate mesmo, e vou aplicando por toda a pele, retirando o excesso do pó banana. Agora, eu tô vindo com esse pó de contorno, que eu uso ele muito aqui, né, vocês já devem ter percebido, principalmente em peles negras, né, que ele é um pó que eu acho que ele aparece, que ele realça, entendeu, que ele destaca, e ele dá certo com a maioria das peles, assim, que eu pego, né, pra fazer. Então, gente, eu selei todos esses contornos escuros, né, apliquei em cima do corretivo cremoso, eu sigo o mesmo passo, só aplico em cima primeiro pra selar, depois pra intensificar, porque o corretivo em creme, né, pra contorno, ele sozinho, ele não consegue fazer o serviço. Então, é legal, vim com pó de contorno pra selar o contorno em creme. Fiz a misturinha de dois blushes, tá, os dois blushes são da Max Love, são blushes que eu amo, e eu misturei os dois, porque eu achei que ficaria melhor pro tom de pele dela, e realmente ficou muito lindo. É, eu não tenho essa pegada de blush muito forte, de blush muito estalado, sabe, mas se você gostar, é só você dar uma intensificada a mais. Selei as laterais do nariz, gente, eu amei o contorno do nariz, eu achei que ficou tão certinho, não ficou torto, sabe, gostei muito. Agora eu tô vindo com essa bruma soft matte, é uma bruma, ela não tem brilho, né, e ela ajuda a deixar a pele mais matte, ajuda a fixar, e ajuda também a dar uma hidratada na pele. Tô pegando agora a paleta de iluminador pra gente fazer a iluminação da pele, e eu sempre vou lá pro iluminador mais douradinho, tá? Detesto iluminador muito esbranquiçado, não gosto. E eu fiz questão de deixar a pele dela bem iluminada, bem glow, o que eu acho que deu toda a diferença. Gente, eu amei a pele dela iluminada. Olha o nariz, essa iluminação que eu fiz no nariz, eu acho que ficou tão bonita, fotografou muito bem, e em vídeo também ficou muito, muito legal. Agora eu vim com outro iluminador, primeiro eu apliquei o compacto, e depois eu vim com esse iluminador solto por cima, porque esse iluminador solto, ele é bem douradinho, é lindo, e ele ajuda a dar aquele efeito de raio de sol na pele, aquele granuladinho, né, e como eu queria uma coisa mais impactante, esse aí foi o resultado, eu amei. Comentem aqui o que vocês acharam, e é isso, cada pele que a gente tá fazendo com uma proposta diferente. Pra fazer essa correção das sobrancelhas dela, eu peguei uma paleta de sombra, diluí uma sombra marrom com um diluidor, e montei a minha própria pastinha, então você pode fazer isso na sua casa. Se você não tiver uma pastinha, mas tiver um diluidor e uma sombra marrom, que seja próxima, né, com o tom do seu cabelo, é só você pegar, diluir, transformar ela em uma pastinha. E aí eu vim preenchendo toda a sobrancelha dela, ô sobrancelha linda! Eu achei a sobrancelha dela muito bonita, e ela preenchida, ela fica maravilhosa. E é uma sobrancelha fácil, sabe, de você corrigir. É aquela sobrancelha que ela é arqueada naturalmente, gente, eu achei muito, muito legal. Então, com essa pastinha que eu fiz, eu achei que ficou melhor do que a pastinha pronta que eu já tenho. A pastinha pronta que eu já tenho, ela ia ficar muito clara, e eu não gosto, sabe, daquela sobrancelha apagada, parece que você não tem sobrancelha, não é a vibe de maquiagem que eu gosto. Logo em seguida, né, eu venho recortando abaixo da sobrancelha. Uma coisa que eu queria que vocês observassem também na pálpebra dela, ela tem mais espaço de pálpebra fixa do que de pálpebra móvel, né? A pálpebra móvel dela é mais curtinha, e a fixa é maior. Por isso, até que a sobrancelha dela, ela tem esse arqueado bonito, sabe? Vou entrar agora com a sombra, né? Ih, gente, esse olho eu achei que ficou tão bonito, vocês gostaram? É um esfumado fácil, mas eu achei que realçou tanto o olhar dela, e é o estilo de esfumado que dá certo pra muitos formatos de olhos, tá? Então, é bem legal aí. Peguei nessa sombra mais marrom, alaranjadinha, e fiz um esfumado no canto externo, trazendo para o canto interno. E aí, eu vou fazendo esse esfumado, formando um casulinho, né? Agora, eu vim com a segunda sombra, que é uma sombra realmente mais laranjinha, pra gente dar esse acabamento nas bordas da sombra. Eu queria uma sombra que não ficasse marcada, então, por isso, eu vim com essa sombra um pouco mais quente, né? Depois, eu vim com a terceira sombra. Essa já é uma sombra mais escura, né? Do que as duas últimas que a gente usou. Eu gosto de usar sombras mais escuras, assim, pra dar profundidade. Geralmente, a gente faz isso pra dar profundidade. E as sombras mais claras, elas vão fazer degradê nos olhos, elas vão dar aquela sensação de esfumado mais leve. E os mais escuros, realmente, é pra aprofundar o olho, né? Aprofundar, aliás, a técnica que você quer fazer, e dar um toque super especial. Peguei outra sombra também, bem escura, ela é quase um preto, com um pincel bem fininho, e como vocês estão vendo, eu coloco ela só no finalzinho, ali, no canto externo mesmo, e vou esfumando ela aos poucos, tá? E aí, eu volto com o pincel anterior, esfuma aqui, mexo ali, pra eu ganhar, né, essa suavidade também que eu quero. Não só pra deixar a sombra jogar. Dona, sabe quando você joga e não esfuma? Não é legal, é importante você trabalhar com cores, e trabalhar o esfumado. No canto interno, eu apliquei uma sombra cintilante, e por cima da sombra cintilante, eu vim, né, com esse produto, que ele é tipo, ele é um delineador de brilho, de glitter, e ele é muito fácil pra fazer delineado, ele é fácil pra aplicar dessa forma que eu apliquei, né, por cima do brilho cintilante ali, né, da sombra cintilante que a gente tinha aplicado, e ainda por cima, eu apliquei mais dois brilhos, pra eu ganhar esse efeito prateado, foi um prateado com rosinha de fundo, só que é o prata que predomina mais, e eu trabalhei também, né, com camadas de glitter, camada de pigmento, pra gente ter esse brilho bonito. Agora, eu tô fazendo o delineado ali nos olhos, eu não puxei o delineado gatinho, eu parei com ele no canto externo, né, no último tufinho ali dos cílios do canto externo, eu parei, e aí eu vim com o pincelzinho lápis, esfumei esse produto, é importante não demorar a esfumar muito, né, porque geralmente o delineador é em gel, alguns secam muito rápido, e esse meu, ele seca muito rápido, então eu vim rapidinho, esfumei, depois eu vim com a sombra preta, pra eu deixar esse delineador bem seladinho, bem sequinho, e também deixar mais intenso, sabe, esse finalzinho bem pretinho, eu acho que isso alonga muito o olhar, né, e eu também dei uma jogadinha de leve pra fora, eu acho que fica bem bonito, na linha d'água eu apliquei delineador em gel também, pretinho, borrei um pouco por fora, e vim esfumando todas as bordinhas, depois eu vim com a sombra, é, marrom, meio alaranjadinha, fiz uma misturinha dela, com uma um pouco mais escura, realmente, pra eu fazer esse acabamento, porque às vezes a gente só joga o preto ali, e não fica muito legal, então é legal, né, se você vier com uma sombrinha, e dar um acabamento na parte inferior dos olhos, eu fiz o contorno da boca dela, gente, olha que boca maravilhosa, a boca dela já é contornadinha, já é perfeita, né, só que aí a gente vai fazer a aplicação do batom, então, pra isso, eu decidi pegar um batom mesmo, marrom, fazer esse contorno, e no centro do lábio dela, eu decidi vir com um batom um pouco, assim, não é um batom acesão, eu acho que ficou muito lindo assim, gente, não tem nada nessa maquiagem que eu faria diferente, eu amei muito, muito obrigada, por quem me acompanhou até aqui, nesse mês especial, gente, finalizamos aqui, com esse vídeo, mês especial, sou muito grata, de coração mesmo, de verdade, a todo mundo que me acompanhou, a todo mundo que teve comigo, a quem não perdeu um vídeo, a quem interagiu, curtiu, comentou, gente, muito obrigada pela força, eu tô muito feliz, foi feito com amor, com carinho, com dedicação, e é isso, até os próximos, tá, não esquece do link, que eu deixei no box de informações, pra vocês, e Deus abençoe todo mundo, vão lá no Instagram, ver as fotinhas agora, tá, que tem muita foto lá, dos maquiando clientes, e das automaquiagens, que saíram também, super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo, tchau! tchau! E aí E aí